Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o It, a coisa, em estilo Among Us, tá bom? Pessoal, pediram bastante desenho aqui no canal, então hoje eu trago pra vocês aí o It, a coisa, em estilo Among Us, pra poder desenhar passo a passo, beleza? Vamos aqui pra mesa de desenho, então antes de ir pra mesa de desenho aqui, só não esquece, tá? Deixar o like aqui embaixo, tá bom? E se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, ok? Inscrever mais vídeos de Among Us aqui no canal, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, ó, passando. Só clicar ali que vai ter vários desenhos de Among Us, pra você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Então vamos lá pra mesa de desenho, né? Então vamos lá, pessoal, iniciar aqui o desenho, tá? Vamos usar aqui hoje um lápis HB2, dá uma pad, fazer a parte do esboço, tá? Uma canetinha nanquim, fazer a parte do contorno do desenho, borrachinha preta e um apontador. Lembrando que esse desenho também vai ser colorido, tá? Então vai ter aqui toda a parte da coloração desse desenho também pra vocês aprenderem a fazer, beleza? Então sem mais enrolação, deixa aquele like aqui embaixo e vem pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, iniciar aqui o desenho, tá? Primeiro passo é fazer o estilo Among Us, como sempre eu faço aqui, né? Bem simplesinho, ó, a gente faz primeiro um circulozinho oval aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, tá? É como se fosse uma batata mesmo, como sempre falam nos vídeos aí, né? Faz um circulo oval assim. Beleza. Depois do circulo oval aqui, a gente já puxa aqui a base do outro circulo oval na horizontal agora, tá? Aquele circulo oval é a parte do visor do personagem, né? Aqui. Colocamos já uma linha aqui pra baixo, ó. Passando aqui a parte do círculo, a gente faz uma linha aqui assim também, ó. A parte de cá a gente vai baixar a primeira perna e aqui a segunda perna também, ó. Encaixando aqui, puxa uma linha pra cá, ó, e encaixamos aqui a segunda perna do personagem. Até chegarmos lá em cima. Chegou lá em cima, o que a gente faz agora? Dá uma pausa aqui, tá? Vamos fazer aqui a parte da mochila. Bem no meio da cabeça aqui a gente puxa uma linha pra cá. Aqui a gente puxa outra linha também. E vamos encaixar aqui, ó. Beleza. Personagem do Among Us aí. Personagem não, né? Personagem do Among Us já tá prontinho, tá? A gente vai só retomar aqui, ó, a parte do círculo aqui. Prontinho então aqui, personagem do Among Us. Vamos fazer agora aqui o estilo It, a coisa, que é a parte legal, né? A gente fazer esse desenho aí. Vamos lá então. Primeiro passo é fazer parte do cabelo, que é bem importante, né? Colocamos aqui, ó, uma voltinha assim, tá? Pra cá. Mais uma outra linha aqui pra cima, ó. A linha vai seguir. A de cá vai seguir até aqui assim também. A gente puxa mais uma linha pra cá. E mais uma outra linha aqui também, ó. Aqui a gente faz pra cá e já fazemos assim, ó. Uma pequena volta aqui. Outra volta aqui. Faz uma curva, ó. Puxa essa linha aqui pra cá. Até aqui assim mais ou menos. Aqui a gente vai puxar uma linha aqui. Essa de cá vai continuar até aqui assim, ó. Beleza? E na base de cá, pessoal, a gente puxa aqui, ó. Puxa a base aqui pra baixo. Aqui assim mais ou menos. Aqui no visor a gente já puxa outra linha aqui também, ó. E faz a parte do cabelo aqui, né? Do Pennywise. Acho que é Pennywise que chama o It, né? Acho que é isso, né? Não tô nem enganado. Se vocês não estão enganados, comentem bastante aqui embaixo pra saber qual é o nome dele, tá? Eu conheço como It a coisa, né? Acho que é Pennywise também, né? Mais uma linha aqui também, ó. Fechando aqui. E na base de cá a gente faz uma curva pra cá, ó. E encaixamos aqui a última parte do cabelo do It. Beleza. Parte de cá, mesma coisa também, ó. Puxar a base aqui. Da cabeça dele até aqui embaixo, tá? E aqui assim, ó. A gente vai puxar essa linha aqui. Mais uma volta. Lembrando, pessoal, que todo desenho que eu faço aqui dos personagens em estilo Among Us, tá? Eu tento não tirar as características do Among Us em si, né? Então vai ter bastante coisa do Pennywise. Mas a base do desenho é do Among Us, tá? Pra não perder a característica do desenho, beleza? Mais uma linha aqui, então. Fechamos pra cá. Sobe mais uma aqui, ó. Encaixa aqui também. Mais uma volta aqui assim. Agora a última parte, tá? Vamos puxar ela de cima agora, ó. Traz pra cá. E aqui assim a gente faz uma curva, ó. E aqui assim mais ou menos. Vamos encaixar aqui, ó. Beleza. Tá prontinho aí o nosso... Primeira... Essa primeira parte aí, né? Do... 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 It, né? Primeira parte do It tá prontinha aí, ó. Parte do cabelo, né? Vamos fazer agora o restante do corpo do personagem, tá? Bora lá, então. Aqui a gente já reforça um pouquinho mais a parte do visor, tá? Do Among Us, né? Vou reforçar um pouquinho mais aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai fazer os detalhes do It também aqui embaixo, ó. Aqui assim a gente coloca como se fosse o narizinho, né? Vai ser tudo vermelho depois, tá? A gente já puxa uma linha aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Faz uma pequena volta aqui, ó. Essa volta vai subir aqui. Vai sair lá em cima, tá? Aquela parte da... Da pintura de vermelho que tem nele, né? Aqui, ó. Traz pra cá. Faz uma pequena volta aqui, ó. Puxa por baixo. Aqui também, tá? Mesma coisa no outro lado também. A gente leva pra cá, ó. Faz a voltinha. Encaixa aqui. Puxa de novo aqui a volta. Mesmo esquema, tá? As duas linhas iguais, ó. E aqui a gente coloca também, ó. Aquela partezinha ali. Da pintura do rosto do It, né? Feito isso, então, aqui a gente faz mais uma linha aqui pra baixo um pouquinho também, ó. Essa parte de cá a gente pode estar apagando. Essa partezinha de cá do meio, tá? Vamos unir essas duas partes agora aqui, ó. E aqui assim, pessoal, a gente faz só um pedacinho do dente do Pennywise. Aqui são dois dentinhos, né? Assim, ó. Desta forma, assim. Beleza? A gente faz agora um círculo aqui, ó. Outro círculo aqui também, tá? Vamos reforçar um pouquinho mais a parte da... Do Among Us aqui também, aqui embaixo. Vou dar uma reforçadinha. Levemos pra cá, ó. Puxa a linha pra cá também, pra reforçar um pouquinho mais aqui também, ó. Encaixando aqui. Faz a parte da mochila, tá? E agora, pra finalizar o desenho, tá? A gente vai fazer a partezinha aí do balão, tá bom? Como o Among Us não tem braço, né, pessoal? A gente vai fazer o balão saindo aqui de trás, tá? Deixa uma linha pra cá. A gente vai puxar esta linha assim, ó. Mais ou menos aqui. Faz uma curva, tá? Vai subindo a curvinha aqui, ó. E aqui assim, a gente puxa uma linha. Como se fosse um V. Assim, ó. Da forma aqui. E já puxamos agora aqui a parte do balão. Lembrando que ele é mais bicudo aqui embaixo, ó. E vai no formato de um balão lá em cima, ó. Mais ou menos aqui assim. Desta forma, assim. Beleza? Aqui já tá prontinho aí o nosso balão aí do It, tá? Beleza? É isso aí, então. Prontinho aí o balão do It. A coisa. Ok? Agora, pessoal, eu vou usar a canetinha Nankin, tá? Eu vou ler todinho o contorno desse desenho aqui. Depois eu volto na parte final aí pra colorir esse desenho pra vocês, tá bom? Então não sai daí que eu já volto. Bom, pessoal, finalizamos aqui o desenho, tá? Aqui está o nosso It, né? Finalizado. It Among Us. Agora eu vou usar os lápis de cores, tá? E vou estar colorindo esse desenho pra vocês aqui. E vou acelerar o vídeo de novo, tá, pessoal? Então já vou muito bem de vocês. Falando meu tchau aí, meu forte abraço. E até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. E lembrando que o primeiro comentário que tiver aqui no vídeo, tá? Vai ser sempre fixado aqui no topo dos vídeos. O primeiro comentário deste vídeo aqui vai ser fixado neste vídeo. Beleza? Entenderam? Acho que entenderam, né? Quem comentar primeiro aí vai ter o comentário fixado aqui no topo do vídeo. Beleza? Forte abraço de vocês e até o próximo vídeo. Tui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.